Se você seca a massa em ninhos, pode acontecer do ninho não estar, do ninho estar muito volumoso, ou do ninho estar com bastante peso, e o ar não circular em volta dele adequadamente, em volta de todas as fitas, e aí pode ter partes do ninho que não estão tão secas quanto outras. Então, algumas partes secam por completo, e muitas vezes outras partes não secam. E isso vai dar diferença depois, na hora de você cozinhar. Porque daí as partes que estão mais secas, elas vão demorar mais tempo para cozinhar. E algumas partes que, porventura, não tenham secado no mesmo nível, elas vão cozinhar mais rápido. Então, pode acontecer isso. É importante ter certeza, sempre, na hora que você coloca a massa para secar, que você vai ter uma boa circulação de ar em volta de todas as fitas de massa do seu ninho. Ele tem que estar com uma boa cura, para ele estar soltinho. Você pega no ninho, você sente que ele está soltinho, e com um espaço, um pequeno espaço, entre as fitas, não aquele ninho onde ele fica fechado, ou muito alto, muito volumoso, ou sem ter feito a cura correta. Porque, às vezes, quando ele é levado para a secagem sem ter a cura no ponto certo, ele vai levar mais tempo para secar. E aí, às vezes, a parte de fora pode secar mais rápido que a parte de dentro, e aí também você vai sentir essa diferença na hora de fazer a coxão. E aí, às vezes, a parte de fora 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 de